Vamos para Marcos então, capítulo 2, do verso 13 ao verso 15, é dito assim, de novo, Jesus foi para junto do mar e toda a multidão vinha ao encontro dele e ele os ensinava. Mais uma vez, o evangelista Marcos deixa claro para a gente que o foco do ministério e das ações de Jesus é o ensino, é ensinar a respeito do reino de Deus. Então Jesus, junto ao mar, as multidões vinham até ele e ele continuava ensinando essas multidões. No verso 14 diz, quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e lhe disse, siga-me. Ele se levantou e o seguiu. Essa passagem, você pode encontrar ela também nos evangelhos sinóticos, no evangelho de Mateus, capítulo 9, do verso 9 ao verso 13, e no evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 27 ao verso 32. São passagens semelhantes, os três evangelistas estão falando da mesma coisa, que é o chamado de Levi, filho de Alfeu. Levi também é conhecido como Mateus. Para você que não sabe, Mateus e Levi eram a mesma pessoa, são dois nomes para a mesma pessoa. Alguns chamam ele de Levi-Mateus ou de Mateus-Levi. Alguns dizem que na realidade o nome dele era Levi, mas mudou para Mateus, como Cefas mudou para Pedro e Saulo mudou para Paulo. Mas o fato é que essa informação nós não temos de maneira muito clara. O fato é que o filho de Alfeu, o coletor de impostos, Levi, também é chamado de Mateus. E é mais conhecido por esse nome, Mateus. Então, Mateus era um coletor de impostos. O coletor de impostos, na realidade, ele era um judeu que se alinhava ao governo romano para ajudar o governo romano a coletar impostos do povo. O que é que acontecia, então? Acabava, então, que o coletor de impostos era encarado como um traidor de sua nação. Por que um coletor de impostos precisava ser um judeu? Porque isso facilitava o Império Romano para conhecer as pessoas que deveriam ser cobradas. Já que Mateus era um judeu e conhecedor, então, de sua comunidade, dos costumes e tudo mais, se tornava mais fácil para Mateus, para o Império Romano, utilizar o judeu para coletar impostos. Pelo fato de que o judeu era conhecedor da cultura e das pessoas de sua região. Então, na realidade, Mateus tornou-se, então, um coletor de impostos. De modo que esses impostos pesados eram coletados mais facilmente por meio de um judeu que se alinhava ao Império Romano. Dessa maneira, Mateus, então, em uma vida de coletor de impostos, ele tinha uma condição financeira diferenciada, porque como coletor de impostos ele recebia, então, uma atenção especial do Império Romano. Ele tinha uma posição social favorecida por esse motivo, apesar de que ele era mal visto pelas pessoas de sua região, por sua família, por seus amigos, porque ele seria visto, então, como um traidor. Mas ele, então, tinha uma condição financeira diferenciada, tinha uma condição social diferenciada. Ele era uma pessoa, então, vista socialmente a partir de uma perspectiva de sucesso, apesar de levantar a raiva de seus compatriotas. Mas é interessante que, diante dessa posição privilegiada que Mateus estava, dessa posição financeira privilegiada, de uma posição em meio a um ambiente de opressão romana, um ambiente de impostos pesados, Mateus, ele tinha, então, acesso a uma condição financeira favorecida, a uma posição política favorecida, a uma posição social favorecida. Mateus, então, é chamado por Jesus. Jesus encontra Mateus sentado na coletoria. Mateus está trabalhando. Jesus passa, então, por Mateus e chama. E, rapidamente, sem nenhuma ressalva, sem nenhuma pergunta, sem nenhuma interação significativa, Mateus simplesmente levanta-se, deixa tudo e segue Jesus. Ou seja, Mateus, ele larga uma vida de coletor de impostos, que era um cargo muito promissor, cheio de regalias naquele período de Israel. E, apesar de levantar de seus concidadãos muita ira por estar alinhados aos romanos, mas era uma condição social favorável para quem queria crescer socialmente. E Mateus larga tudo isso, sabendo, então, que agora o seu desejo era seguir Jesus, tornar-se discípulo de Jesus Cristo. E aí, meu irmão, vem uma pergunta que eu quero te fazer. Você, com certeza, deve sustentar um estilo de vida, uma condição social, uma determinada posição. O quanto você estaria disposto a largar aquilo que te dá uma aparente segurança para seguir Jesus? Não estou dizendo aqui que você tem que largar o seu emprego, sua vida, e que uma atitude de fé é você largar tudo o que você tem para seguir Jesus. Mas, aquilo que você acredita que te traz segurança, aquilo que você acredita que te dá um status social, ou aquilo que você acredita que te faz bem, mas, na realidade, está desalinhado com o padrão da vontade de Deus para a sua vida. Aquilo que está desalinhado com o propósito de Deus para a sua vida. Se Deus tem um propósito na sua vida, e Ele chega até você e diz assim, largue isso que está te fazendo mal, largue isso que não é aprovado por mim, largue isso que você acredita que te dá segurança para me obedecer, para me seguir, para ser meu discípulo. Até que ponto você estaria disposto a abrir mão daquilo que você acredita ser segurança, daquilo que você acredita ser alegria para você, daquilo que você acredita ser a vontade agradável para a sua vida, mas que, na realidade, não é vontade de Deus? Até que ponto você estaria disposto a largar um ídolo do seu coração? Uma vantagem socialmente recebida? Até que ponto você estaria disposto a abrir mão para seguir Jesus? Olá! Se você chegou até aqui, eu tenho um pedido especial para fazer. Esse recorte que você assistiu é do nosso Devocional Diário, que acontece aqui no YouTube, em nosso canal da Consciência Cristã, todos os dias, às sete horas da manhã. Temos um encontro marcado, onde refletiremos sobre uma passagem das Escrituras e intercederemos uns pelos outros. Venha fazer parte dessa família, que tem crescido a cada dia mais. que é uma passagem que é uma boa é? O que é isso?